Oi minhas divas! Oi gente, tudo bom com vocês? Se você é novo no meu canal, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Sara Santos, é um prazer te ter no meu canal. No vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês o que? Como corrigir as sobrancelhas, tá? Vou mostrar pra vocês como eu corrijo a minha. A minha sobrancelha já é meio caminho andado porque eu tenho um micro, mas isso não quer dizer muita coisa, gente. Fica nesse vídeo se você quer ter uma sobrancelha bem diva, que eu vou ensinar tudo, tudo, tudo hoje pra vocês. Então bora lá comigo. Gente, a primeira coisa que você tem que saber quando for corrigir a sobrancelha é que cada sobrancelha tem um formato diferente, então a primeira coisa que você precisa saber é qual é o formato da sua sobrancelha. Vou dar dica pra vocês aqui também de crescimento. Gente, quem tem crescimento ruim de sobrancelhas e cílios, eu gosto muito de usar óleo de rícino. Cresce bastante os pelos. Aí, gente, como eu falei, eu tenho micro pigmentação. Já faz dois anos que eu tenho. Vai fazer três anos. E assim, minha sobrancelha hoje é assim, tá? Tá com um pouquinho de base porque eu fiz a make. Minha sobrancelha antes, eu não sei se vocês vão conseguir ver, ela só tem pelo até aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Ela só tem pelo até aqui. E não é porque eu fiz micro e danificou. Não, é porque minha sobrancelha sempre foi desse tamanho aqui. Gente, a outra dica que eu vou dar pra vocês é uma dica que nem muita gente conhece, que é você usar um sabonete. Sim, pra corrigir a sobrancelha, sim. Tanto pra quem quer corrigir, quem tem a sobrancelha cheia, quer dar aquele efeito de sobrancelha no lugar, super cheia, preenchida, sabonete de glicerina. Gente, não tem erro, tá? Vocês tem que usar um sabonete que seja a base de glicerina. Esse da Granada é muito bom. E o que você vai mais precisar também? De uma escovinha de pentear sobrancelhas. Tem vários e vários tipos. Essa aqui é um dos tipos que eu gosto também. Agora, o primeiro passo que a gente vai fazer. A gente vai pegar uma água. Eu vou usar água, sei lá mesmo, ou fixador, que é a base de água, pra poder molhar o sabonete, ó. Aí a gente vai pegar aqui e vai passar a escovinha no sabonete. Então, peguei aqui a escovinha com o sabão. Tô vendo pra cá. E aí a gente vai pentear a sobrancelha toda pra cima. Minha sobrancelha tá com uns fios bem grandes que eu não cortei. Olha isso aqui. Não, olha a diferença de uma pra outra. Mas aqui já dá uma preenchida muito boa na sobrancelha. Já dá uma organizada e deixa os fios no lugar. Aí agora a gente vai aqui, ó. Pegar aqui e trazer pro lado. Pra... Deixa eu ver que tá melhor. A gente vai arrumar agora aqui pro lado. Pra quem não tem micro, é melhor ainda, porque você tem todos os fios na sua sobrancelha. Eu já não tenho todos. Agora a gente vai corrigir. Eu, gente, particularmente não gosto de corrigir minha sobrancelha com sombras. Então, eu gosto de corrigir com partinhas. Por quê? A partinha, ela define mais. Deixa a sua sobrancelha mais alinhada, mais marcadinha, que é uma coisa que eu gosto. É mais fácil. Na minha opinião, eu acho bem mais fácil. Fica bem mais bonito. Então, assim, eu vou indicar dois que eu uso sempre, que é esse aqui da Miss Lari. Esse aqui. Esse da Adversa, ele é mais clarinho. O da Adversa, ó, a tonalidade, tá vendo? Ele é mais claro. O da Adversa, ele é mais molinho. Esse aqui é mais durinho. E pincel a gente deve usar, né? O pincel mais propício, mais indicado, é um pincel chanfrado. Que esse tipo de pincel, ele tem as cerdinhas bem fininhas, tá vendo? Esse aqui também, ó. Só que esse, ele é mais fofinho. Ele tem mais cerdas. Então, ele acaba botando o produto onde não devia. Então, eu vou dar a sobrancelha que eu já penteei com o sabonete na doceirinha. E o pincel, gente, é sempre assim, tá? Deitado. Nunca é um pincel assim, não. O pincel deitado, com a mão bem levinha, tem aqui no meio do pincel pra baixo, quase na ponta. E a gente começa a corrigir. Começa a corrigir de onde? Do final pro meio. Então, eu vou vir aqui, ó, do meio. E, gente, assim, ó. Não se preocupa se borrou. Ai, meu Deus, borrou. Deixa, faz o formatinho. Depois você corrige com o corretivo, tá? E, gente, o importante é que siga o formato da sua sobrancelha, tá? Não faça um desenho muito fora, nem anormal, não. Fio o formato. Ai, eu comecei corrigindo. Ai, eu vim aqui pra baixo. Ó. Gente, quando você passa o sabonete na doceirinha, a sobrancelha fica impecável de ir no lugar. Você consegue manusear ela muito bem. Ó. Gente, corrigiu. Desceu aqui pra baixo. Olha a diferença que já deu. De uma pra outra. Ó. Aí, agora, a gente vai vir aqui pra frente. O final a gente fez, né? Agora, a gente vem aqui pra frente. Gente, a gente já tinha muita dificuldade de corrigir. Hoje, depois da micro, já meio que aliviou mesmo. Aqui na frente, a gente vai fazer um tracinho. Seguindo a sobrancelha, tá? Fiz o tracinho. Agora, eu vou subir. Ó. E esse tracinho pra cima. Desse jeito aqui, ó. Isso vai esfumar o tracinho que a gente fez. Vai tirar a marcação que ele criou. E vai já levar um pouquinho de sombra aqui pra cima. Porque essa frente aqui da nossa sobrancelha, essa parte de cima, normalmente, sempre tem que tá bem natural. Então, a gente, não, sinceramente, não precisa fazer um quadrado aqui. Não. A gente, ó. Pegou aqui e joga um pouquinho assim pra cima. Ó. Quem não gosta de coisa muito marcada, volta com o pincelzinho. Tira o excesso todo de sabonete que a gente deixou. E aí, desfuma um pouquinho aqui, ó. Aí, agora, a gente vem com o corretivo líquido. Pode ser cremoso, o corretivo que você... Pode ser base. Gente, se for base, é melhor ainda. Porque a base vai ficar da cor da tua pele. Vou pegar um pincelzinho língua de gato. Pode ser qualquer tamanho. Não importa que seja língua de gato. Eu apliquei o corretivo no meu braço, na minha mão. Ó. Peguei o produto. Sempre tiro o excesso, tá? Pra não marcar. E aí, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer isso aqui, ó. A gente vai seguir pra sobrancelha ficar retinha. Então, a gente vai pegar daqui e vai, ó. Sem parar. Reto. Aí, a gente dá uma passadinha assim de corretivo, só pra conferir. E olha, gente, a diferença da sobrancelha. Eu gosto desse jeito, porque já é o jeito que eu peguei, já acostumei. Que é deixar um pouquinho, ela um pouquinho mais grossinha. Então, eu vou fazer uma outra sobrancelha pra vocês verem a diferença do geral aí. Essa parte aqui, gente, que é uma dica que eu quero dar pra vocês. É que, sabe como você consegue alinhar pra deixar ela retinha? Você pega o pincel com o corretivo e liga uma sobrancelha à outra. E aí, vocês vão ver que vocês vão conseguir igualar, deixar as duas bem retinhas e bem iguais. Antes de vocês corrigirem a sobrancelha, façam, tá? Eu mesma não corrigi, não finalizei a minha ontem. Na verdade, meu Deus levou a pinça lá pra baixo, pra minha casa. E aí, não trouxe. Eu tô sem pinça, eu não consegui tirar esse pelinho aqui. Não sei se vocês estão vendo. Tá vendo que tá uma ladeirinha aqui? É o pelo. Então, assim, ficou um pouquinho desigual por conta disso. Mas uma dica também que eu quero dar pra vocês. Façam sempre as sobrancelhas de vocês. Se vocês quiserem também, eu posso trazer um vídeo mostrando como eu faço a minha. A hora que tem ajudado vocês aí em casa e que tem dificuldade de corrigir. Qualquer dúvida, me deixem aqui nos comentários que eu vou responder pra vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.